Sérgio, a redução de jornada pode dar certo num país como o Brasil? Onde você vê vantagens e onde é preciso cautela? Tem um detalhe que não foi apresentado pela matéria, salvo engano meu, e que não é um detalhe, porque a proposta fala em redução de jornada e sem redução de salário. Isso obviamente imporá um custo às empresas. Eu tenho simpatia pela ideia e acho que, de fato, para trabalhadores que têm apenas uma folga por dia, é um regime de trabalho pesado. Então, acho que discutir esse tema é importante, mas levando em consideração essa questão dos custos. Os países que foram mencionados com cargas de trabalho, jornadas de trabalho inferiores, são países com renda per capita muito superior ao do Brasil. Isso precisa ser levado em consideração. Agora, Lacerda, a possível redução de jornada exige medidas compensatórias para minimizar os impactos negativos, especialmente para os pequenos negócios, o que poderia ser feito? Eu vejo que, de fato, o que está ocorrendo no mundo, com a automatização, quer dizer, com a indústria 4.0, agora o advento da inteligência artificial, você vai ter um ganho de produtividade significativo. Já ocorreu e vai continuar existindo. E a tendência natural é você reduzir a jornada de trabalho. E a nossa jornada no Brasil ainda é alta comparando com países análogos, por países parecidos. Então, se não uma redução tão grande como a que vem na proposta, é preciso ir reduzindo gradualmente. E, com isso, as empresas têm a chance de se adaptar. Também lembrou a matéria que algo muito importante são os acordos coletivos, que também é interessante, porque aí você leva em consideração a situação de cada setor, a particularidade de cada atividade, mas sempre na tendência de reduzir a jornada de trabalho. Então, um caminho alternativo será de regular, via legislativo, uma tendencial redução da jornada ao longo dos próximos anos e com alguma flexibilidade para que os acordos coletivos levem em conta as particularidades de cada atividade. Agora, Sérgio, qual a chance real do Congresso aprovar? Você vê isso com otimismo? O que me chamou a atenção é que o governo não fará empenho para aprovar essa matéria. O ex-presidente Geraldo Alckmin fez uma espécie de declaração de quem observa tendências internacionais nessa direção, mas não firmou nenhum compromisso de jogar o peso do governo a favor dessa matéria. Eu não creio que ela venha a ser aprovada nos termos em que ela foi apresentada. É uma redução de 44 para 36 horas. Agora, é um tema que desperta simpatias. Eu estava falando hoje que o Nicolas Ferreira, que é aquele deputado federal bolsonarista e que tem um número de seguidores imensos e teve uma votação muito expressiva, tem sido maltratado nas redes pelo fato de que não apoiou essa matéria e estava lá em maus lançóis tentando explicar por que não apoiou.